Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso abençoa esta semana que se inicia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chamamos pelos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir o nosso evangelho de hoje. Mateus 19, versículos 16 ao 22. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Veja, aqui nós temos um exemplo muito interessante de apego. Aquilo que nos impede de progredir na nossa vida espiritual é o apego. No caso desse jovem, ele tinha um apego aos bens, provavelmente ao dinheiro, não sabemos, mas aos bens em geral. Então as pessoas têm apego. Alguns têm apego a pessoas, outros têm apego a lugares, outros têm apego a bens materiais. Todo tipo de apego nos traz dificuldades no caminho espiritual. O nosso único apego, se é que nós podemos dizer assim, deve ser Deus. Nós devemos estar apegados a Deus e só. Porque Deus nos criou verdadeiramente livres. O apego é uma prisão. O apego nos aprisiona naquela área, naquele âmbito. E Deus não quer isso para nós. E Jesus percebeu que aquele era um bom homem, mas ele tinha esse apego. Então qual é a solução para o seu apego? No caso dele, era se desfazer daqueles bens, pois aqueles bens traziam o apego. E no seu caso, o que fazer? Examine a sua vida, examine a sua consciência. Será que você tem apego a alguma coisa? Tem gente que tem apego até aos vícios, como por exemplo o cigarro. Não abre mão de jeito nenhum. A solução, como disse Jesus, é se desfaça disso. Um forte abraço.